Olá, boa noite gente bonita, graças ao pais, já são 7 horas da noite, nós fomos agora de tarde lá na Praia da Paixão por volta de 2 horas da tarde, fizemos algumas imagens, eu perdi algumas na ida e troquei alguns nomes aí também, tá? Fique tranquilo, depois eu vou fazer um outro vídeo aí, fazer uma lista com os nomes de algumas pessoas para ir deixando aí um agradecimento no canal, tá bom? Então quero deixar aquele abraço, aí no retorno eu fiz mais uma imagem lá das falésias, a cachorra está se mordendo ali fora aí eu fiz um vídeo de outra falésia no retorno, lá onde o pessoal estava voando e ficou aí no canal então deixo aí aquele abraço para vocês, aquele carinho, aquele atenção, visitando o Prado por favor me procure, a gente vai tomar um cafezinho juntos aí, tá bom? Obrigado por tudo, que Deus abençoe cada um de vocês E povo bonito, que as pais, tô indo ali com a mudinha aí, ela tá aqui ó do lado, 51 anos de idade é, e hoje nós recebemos mais um presente aí, viu? Tem mais um neto chegando aí, graças a Deus, que maravilha hein? É, nós temos três, o Pedro, vou botar a foto aqui do Pedro, da Júlia e do Lucas Minha filha, vou ter que perder o vídeo aqui ó, vou ter que fazer aqui outro vídeo que ela tá conversando tô gravando o vídeo, ainda vai editar, não sei nem que dia que eu vou postar Ela tá reclamando porque é surpresa, deixa vocês entenderem aqui, é porque nós somos os avós os quatro avós, nós somos os primeiros a ficar sabendo hoje né Nós já temos três netos, o Pedro, o Lucas e a Júlia E agora tá vindo aí mais um, e aí como o meu filho é o primeiro filho agora do meu filho, do meio, o Marcos né, é, eles vieram falar com a gente primeiro, porque os outros avós vão fazer uma festa tão grande que eles resolveram falar por etapas, que nós já estamos acostumados, já temos os nossos netos né mas os pais da Rayane vão ficar, fazer uma festa tão grande que acho que eles não iam segurar até eles falarem comigo primeiro e aí a sol tava com medo aqui, por isso que ela tava questionando aqui mas a gente vai editar o vídeo aí na manhã, vai botar a foto cada vez amanhã, tá bom? a gente tá dando um saltinho ali na praia da Paixão, deixando mais um abraço aí pro Vida Alegria não sei se é mulher ou se é homem, ainda não devo identificar viu, Vida Vida Alegria aí a gente vai passar ali na praia do Farol, talvez se for possível a gente vai fazer, se vier pra gente fazer aquela paradinha lá a gente vai parar, só dar uma apanhadinha lá no canto, viu? de passagem, pelo menos de passagem, pra você matar aí a saudade, beleza? então é isso gente, então 51 anos de idade da sol, mais um presente aí tá vindo aí ainda, tá vindo mais um, mais um neto aí quatro netos aí pra gente né graças a Deus, isso é benção de Deus pras nossas vidas né, e o Senhor tá sempre aí nos abençoando, beleza? então nós vamos fazer aqui a mudança do vídeo, da virar aqui a câmera e vamos que vamos, nós nos veremos aí na edição do vídeo, beleza? viramos a câmera e vamos seguindo aqui em sentido a a... o farol, beleza? deixa eu entrar aqui na terra de chão aqui do outro lado aqui, que é melhor de entrar tá aqui ó, que é mais tranquilo pra gente então beleza, aí eu vou ver aqui passar, né? o jogo, que vocês acompanham sempre aí aquele abraço e o pessoal lá de São José dos Campos aí do Nado, né? Deus abençoe a vida de vocês quem quiser vir morar aqui nesse lugar ele falou que ele é mineiro e aí se casado com a baiana de Chique Chique na Bahia eu tô confundindo Chique Chique com Ponto Chique é Ponto Chique que é ali perto de Itabuna tá certo, Chique Chique, é lá em cima mesmo, tá certo então é isso aí gente, isso é uma região bonita aqui a região de Prada a gente chama de Prada aí essa região da Costa Baleia toda ela é bonita, né? Caravelas Alcobassas Alcobassas Caravelas tá aí com tem uma história muito bonita também é uma cidade é uma das mais antigas aqui dos tempos sul da Bahia, né? é um lugar bonito então eu vou ver se eu consigo fazer ali a gravação ali do campo provavelmente eu acelero essa parte do vídeo chegando ali na Praia do Farol é um lugar bonito é um lugar bonito Pois é, meu amado Estamos chegando aqui na praia Tem esse nome aqui de Praia do Farol É exatamente aqui Deixa eu ver aqui como é que eu faço Pra ver a área de camping A área de camping A área de camping é essa aqui na frente Essa área de frente aqui Eu não vou entrar hoje Aê, meu amado, vida, alegria É isso aqui, o camping Tem, olha só isso aí As pessoas estão aí, mas eu não vou entrar aí hoje não Tem aqui que entra A área de camping Amado aí, vida, como é que tá aqui, ó Tá indo do mesmo jeito, bonito, como sempre O prado é lindo, maravilhoso isso aqui, tá vendo? Show de bola aí, ó A área de camping, ó Vou ligar aqui, ó, o pessoal tá tranquilo aqui, ó Eu não vou conversar com as pessoas que estão ali agora Eu tô pensando lá na Praia da Paixão Mas assim que eu voltar aqui, beleza? Aí eu faço pra você aí Converso com o pessoal Tá bom? Obrigado aí por tudo Fica na paz O rapaz é crente também Eu já conversei com ele Valeu, meu querido Olha, acabei de fazer aí um videozinho bem rápido, né? Pra ir matando a sua saudade Aqui no camping Ah, mas ele tem aqui também a praia, né? Do Farol Aí tudo aí Aqui já é outra praia Aqui tem a praia do Farol Dos coqueirais Fica noca Obrigado aqui Eu acho que o rapaz que Eu confundi o Vida Alegria com o rapaz que pediu O Vida pediu pra fazer isso aqui Da praia Que tá bonito aqui hoje Tá, assim Mas eu não vou poder entrar aí hoje não Que a gente vai na sequência Quando a gente voltar Talvez a gente passe aqui E faça E faça aí mais um pedaço desse video Beleza? Então vamos seguindo ali na praia da Paixão Tem que tirar um dia só pra vir aí fazer esse video Que a gente entra ali Faz a gravação Conversa com algumas pessoas Eu acho que o rapaz que pediu Vou ter que fazer a edição aí É outro que pediu Tá no Farol Entrou Ainda tá poeira Poeira vermelha Tá poeirando aí O sol tá quente Em pleno outono Eita glória O outono tá pegando aí O sol tá quente Jesus Isso aí gente bonita Isso aqui é o nosso pradinho de açúcar Pra complementar o vídeo Deixa eu dar uma paradinha aqui Nessa falésia aqui Só pra você ver Que maravilha Só fica com medo do barranco descer Que maravilha Olha gente Pra você que gosta do prado Que vem no prado Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha que maravilha Olha que maravilha Esse é o nosso pradinho de açúcar Olha que coisa linda Olha que coisa linda Magnífico isso aqui Isso em pleno Baixo da temporada Agora saiba de outono O ventinho fresquinho Mas o calor bem quente Como diz o Jorge lá da praça O maior maço que quebra Eita glória Que lugar bonito Aqui é a palésia aqui embaixo Deixa eu ver se eu consigo aqui Só tá falando a coisa do gato barranco Que lindo lindo né É maravilha Esse é o nosso pradinho de açúcar É a gente vai chegar ali mais na frente Então Não sei se é pedra ou se é baleia Aquilo lá É pedra né Ah são pedras Ah pensei que eram os golfinhos Mas não Pensei que eram os golfinhos ali Umas pedras Ah que maravilha Então E gente bonita Então aí Vamos acabar de chegar aqui Na praia da paixão Já tem 10 minutos de vídeo né Mas não dá Esse é o tempo que a gente chega aqui Na praia da paixão De praia da praia da paixão A estrada é boa Dá 10 minutos Você já tem aí A praia do farol aqui Tem essa Essas falésias aqui Nesse barranco Um lugar mirante Fantástico Você tirar foto E Tem ainda ali mais na frente A praia da amendoeira E a praia da paixão Que o pessoal chama De praia da paixão Que é um lugar Onde tem lá Barracas Tem as cabanas Tem a Além da faixa De areia e do mar Você tem ainda Aquela O riacho Com água doce Então é É muito legal É muito bonito Isso aqui Não é É muito bonito Aqui Essa região Aí eu falo com o pessoal Um lugar bonito Desse nós nascemos Lá no mundo feio É verdade Mas é Mas é só pra brincar Com o pessoal E de tanto eu Chamar lá E falar que meu lugar Onde eu morei Onde eu nasci É muito feio Já despertou Uma curiosidade De muita gente Pra ir lá conhecer Aqui é Antiga Aqui é pra praia Da amendoeira Também Também tem água doce Tem água doce Tem água salgada Essa amendoeira Que foi embora agora Nessas últimas chuvas De dezembro e janeiro E O mar levou aqui Aquela amendoeira Famosa Que tinha ali na entrada Mas Tivemos aqui O prejuízo Essa ponte Tinha caído Mas já fizeram Uma provisória Aqui Como minha esposa Chama né Um olhinho de caranguejo Já temos aqui Um olhinho de caranguejo E a gente Tá E vida que segue Né E vida que segue E a gente Vai vivendo Aí a natureza Olha que coisa Bonita Aqui É a praia Viu dono céu Natureza Deixa eu tirar aqui Olha gente Olha Essa aqui É a praia É a praia da amendoeira Tá vendo que legal Que bonito Aqui O do viacho De água doce E Coisa linda Pra lá Eita Coisa Então gente Essa aqui É a nossa Um pouquinho Aí do nosso prado Aqui das nossas praias Aqui de veranda Vou estar deixando Aí no vídeo Tá E aqui as nossas estradas Motor de estrada De chão Tem a sua Limitação Mas é legal A gente passa Viaja bem por aqui Dá pra curtir bem Essa é a BA 001 Que nos leva A curu Chativa Então 63 Da BR 001 BA 01 E aí a gente Tá passando por aqui Fazendo esses videozinhos Colocando aí Só vou poder postar Da manhã De noite Mas estamos aí Nessa caminhada Tá vendo a estrada Tá boa Dá pra andar Tranquilo aqui De 50 60 Nesse peixe aqui Da praia da faixão Ainda nós Tivemos a praia da amendoeira Tá surgindo Um condomínio novo Aqui nessa área Aqui também Já estão vendendo Lotes aqui Pra você que mora fora Que quer vir morar Num lugar sossegado Olha o pessoal voando lá Fazer um voo aqui É o sonho da sol Gente É fazer um voo aqui Esse povo gosta Da sol demais Viu gente É O presente dela Foi show de bola Tá bom Aí o pessoal Tá fazendo voos Aqui ó Tem isso também Você pode experimentar Aqui um voo Aqui ó Sobre as falésias Aqui Sobre essa faixa Litorânea Aqui ó Que maravilha Ali ó O pessoal tá voando Ali ó O pessoal tá voando Aí ó Tá vendo Aqui ó O meu dedo Eu tô vendo Tá filmando Sim Mas eu tô vendo O que o pessoal Tá vendo Foi esse Foi esse O meu dedo Você vai pegar a câmera E aquela câmera Tá com a outra Tá de carro O pessoal faz voo Aqui ó Também Para pente Quem gosta Ele tem aquele voado Da Não De lá de cima Que eles voam Lá de cima É mas ele Faz aquele voo De lá Vem pra cá E aí tá retornando O pessoal tá voando Ali ó Depois eu boto a setinha Na lista Bonito É gente bonita Claro tu é bonito É o Baixa temporada Mas nós tamo aí Não importa a estação O prado continua lindo E oferecendo aí Descanso E renovo Né Para aquelas pessoas Que querem Cansada do corre-corre Da cidade grande Nós tamo ali Vale a pena E aí E aí Deixa eu terminar naquele quilo, né, Roberto? Vou deixar que vocês vão ver aqui. E eles vão ver aqui de cima. Pois é, gente bonita Nós estamos acompanhando aí um voo Que é comum aqui nessa época também Quando no verão, né O pessoal ainda está aí, ó Fazendo gols Está gravando agora Piscina sem gravar, ó Eita glória Perdi mais um pedacinho ali da Praia da Paixão É bom quando está a volta Eu já passo E faço a gravação Eu estava falando aqui que ia deixar Tirar um dia de folga Para vir aqui fazer esses vídeos aqui na beira dessas praias E é só ter risada aqui Porque ela falou que se for depender da minha folga Que esses vídeos não vão sair Aí vai isso não, ó Ainda mais essa semana, né Vai ser de corre, corre Cheio de coisas pra fazer Medeiros Neto, Itaém, Itabatã E Nova Brasília Olha o que coletivo é Gente bonito, olha que lugar lindo aqui, ó Nós estamos aqui de novo Aqui mais uma falésia aqui, ó Em Prado Olha que lugar bonito, ó A sol está aqui atrás, ó Aqui a sol Aqui onde o pessoal faz aqueles voos Tem um vídeozinho aí com o voo Vou colocar aqui também Olha que coisa maravilhosa, ó Olha que coisa linda, ó Olha o mar aqui atrás, ó Palésia aqui do lado Maravilha Gente bonita Esse é o nosso Prado Maravilha Maravilha Obrigado.